já estão vindo para cima da gente e eu não vou ser passivo como as pessoas foram então se tem gente achando que o rafael é bobo é ingênuo é sabe vai ficar quietinho não vai rafael parente não vai ficar passivo não vai ficar aguentando tudo não vai ficar aguentando fake news e jogadas e não vai ficar sabe é aguentando porrada no meu grupo sem fazer nada eu vou atrás do que tá acontecendo de quem tá fazendo e vou retrucar a altura eu quero ter alguém que eu tenha certeza que vai derrotar aí o almoço que eu tenha certeza que tem sangue nos olhos que tem garra que tem competência que tem estratégia que tem um melhor projeto que tem a melhor articulação o ex auxílio soube que você teve a reunião com ele essa semana você pode falar que não foi se tomar um café chá caputino ele me convidou para o almoço e eu aceitei o almoço eu acredito que ele foi eleito inclusive olha só ele nem sabia que ia ser eleito o cara estava em quinto lugar me surpreendeu chegar para o segundo ele foi surpreendido gente olha só eu perguntei para ele eu lembro de ter perguntado isso mas e as suas promessas de governo ele não esquece quem tem promessa